Música Agora ela é boa Essa gapi grande É poderosa Pra ir embora, já é 5 horas da tarde Agora começa a bater, né Peguei uma vale bambu, já guardei meu equipamento Só pra pegar mais uma tilapa aí Pra mostrar pra vocês a minha técnica O que eu uso, guabi Guabi grande, tá Aqui foi bom de manhã, tá Agora a tarde eu não sei Aqui no suportinho Ali tá os peixes Depois eu mostro Tão cansado, gente Que vocês nem queiram saber Vocês não tem ideia de como eu tô cansado Pra finalizar o vídeo A boinha tá puxando Será que é, meu Deus? Tá levando lá Ó Ó Opa O que será? A tilapinha, tá vendo? Ó Tirar pra boa Tirar pra boa Tirar pra boa, viu? Olha aqui Ó Ó Ó a vara Olha a vara Eu gosto de usar a vara de bambu Tá vendo? Vara de bambu Ó A moça lá pegou também A moça pegou O cachorro tá só esperando O pedaço dele do peixe lá A moça pegou É a mesma hora aqui, ó Deixa ela cansar, né, gente? Deixa ela cansar Eu vou trazer ela Olha, ela é boa, hein? Bom tamanho, hein? Bom tamanho E com essas eu encerro o vídeo, né, gente? Vou tentar tirar pra vocês verem, vai Espera um pouquinho só, vai Tá um chato, né? Na hora de tirar Olha aí E aí gente, não é gigante, mas é boa, se eu vim aqui no Pelantrilápia, pelo amor de Deus, não volto nunca mais, estão vendo aí? Então agora chega né, beijão a todos aí